E o quadro giro musical desta semana é especial aí para o mês das crianças. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do projeto Coro Corinho, que este mês está aqui na Escola Veneza Guimarães em Ermida. Nós vamos conversar com o Gê Lara, ele que é cantor e idealizador do projeto. Conta pra gente um pouquinho, Gê, a respeito de como surgiu a iniciativa desse projeto. Bom, esse projeto nasceu em 2002 em Pedro Leopoldo e lá a gente ficou durante quatro anos. Depois ficamos dois anos em contagem, depois fizemos dois anos em passatempo e em 2009 nós estivemos aqui nessa escola, nessa mesma escola e agora estamos de volta. É um trabalho que é feito com um pouco de inicialização musical, a gente trabalha o canto, principalmente através da música brasileira e dando ênfase também à música mineira. O sol chegou, nem licença, perdiu, me acordou com um tapa de luz. Porta não há quem me possa abrigar, tô no tempo, o tempo é meu lar. Hora de levantar, hora de se lavar, hora de despertar para o dia. Hora de alimentar, para poder brincar, nós temos que enfrentar mais um dia. Zé Ellen, o que você acha de participar do Coro Corimpo? Eu acho muito legal, porque tem crianças que gostam muito de cantar. Aí tem a oportunidade de aprender e ser um bom cantor. Vai à noite passear na cidade, ainda leva sua mãe que já é de idade. Só volta quando a festa termina e já é de madrugada. Ele diz que seguia pela luz as estrelas, se não as estrelas pelo brilho da lua. Se não a lua, é pela luz da lantena. O que você está achando de participar desse um ano que você está cantando aí no coral? Eu estou achando bom. Os colegas, quando a gente erra, eles falam que a gente tem que corrigir. Principalmente o Gellar, ele que acompanha toda a gente. Hoje a gente conheceu um pouquinho do projeto Coro Corimpo aqui no quadro Giro Musical. A gente volta na semana que vem. Sou de Minas, eu sou mineiro, sou do mundo, sou brasileiro. Sei dizer um bom dia amigo, sou feliz, sou por inteiro. E aí Outro E aí E aí